Os 10 Mandamentos Capítulo 020 Segunda-feira, 21 de maio Zur se esconde quando Moisés entra no quarto. Ele olha desconfiado para o baú aberto, mas se distrai com a chegada dos filhos, Gerson e Elizea. Joquebede faz o parto de Abigail com a ajuda de Miriam. Zelofead está nervoso aguardando notícias. Se mutiga e Gigi apoia o amigo, Rison tenta agarrar a Dira, que o morde e consegue fugir. Dorcas acorda com o barulho e manda Rison voltar para o quarto. Radina desabafa com Jona sobre Ur. Moisés e Zipora chegam à tenda de Zelofead. Abigail faz muito esforço e desmaia para desespero de todos. Miriam consegue reanimá-la com uma mistura de ervas. Um choro de bebê vem de dentro do quarto e Zelofead anuncia pelo acampamento o nascimento do bebê. Abigail e Zelofead se olham emocionados com a filha nos braços. Abigail anuncia que é uma menina e vai se chamar Makla. Lele e Gigi combinam manter segredos sobre o namoro. Moisés diz a Ur que lamento que ocorreu entre ele e sua irmã. Zoe lê as tabuletas que roubou de Moisés, mas não acha o que procura. Safira conta da TAM sobre o nascimento da filha de Abigail. O marido aproveita e diz que se ela não lhe der filhos vai arrumar outra mulher. Abner diz a Betânia que eles precisam sair logo de Moab e encontrar Adira. Mas a tia explica que não pode sair dali porque casou com o rei. Balaam convence Balak de que pode apagar as lembranças ruins de Aia e Abner. Para que eles possam viver felizes no palácio, ao lado de Betânia. Oren relata ao rei que Natan ainda não se recuperou. No deserto, Corá rasga a própria roupa e mastiga ervas alucinógenas. Ele cai desacordado e é encontrado por viajantes. Quando desperta, diz que é hebreu e que foi atacado. Balaam tenta convencer Betânia a deixar que ele faça as crianças esquecerem do passado. Mas ela não permite. Abigail amamenta filha. Arão e Moisés tentam conversar com Miriam sobre Ur. Mas ela não dá ouvidos. Já que diz a Zur que Ada contou sobre eles para se por aí que Moisés já está sabendo também. Zur fica preocupado. Deborah e Inês contam a Radina que Miriam recusou o pedido de casamento de Ur. Zur se antecipa e procura Moisés. Ele explica que aguardava Getro retornar ao acampamento para pedir a mão de Jaque. Arão se irrita com as provocações de Nadab com Abiu e Ur. Zur mente bem para Moisés e diz que se apaixonou por Jaque desde o primeiro momento. Moisés resolve dar um voto de confiança para o jovem. Josué retorna ao acampamento. Ele e Ana matam as saudades. Moisés convida Zur para jantar e diz que quer oficializar o pedido de casamento. Josué vai à tenda de Moisés e conta que Corã não voltou com a comitiva e que se perdeu no meio do caminho. Moisés se preocupa. Zur pergunta sobre Getro e Josué conta a Moisés que o sogro está morto e que Betânia casou com o rei. Os 10 mandamentos. Capítulo 021 Terça-feira, 22 de maio. Moisés fica chocado ao saber da morte de Getro. Ele faz várias perguntas para Josué, que conta ainda sobre Adira e os sobrinhos de Zipora. Elda comenta com Betânia que seria melhor as crianças passarem pelo ritual de Balaão porque estão muito traumatizadas. Betânia concorda. Nadab enfrenta Arão e diz que aprendeu com o pai a questionar Deus. Ele e Azar aconselham a Nadab a esquecer da Marina. Caleb conta a Sirio Cana que Corã se perdeu no deserto. Arão também fica pasmo ao saber sobre Getro e a família. Josué explica que Betânia se casou com o rei na esperança de encontrar uma filha que teve na época em que foi sacerdotisa. Moisés agoniado em dar a notícia para Zipora e suas cunhadas. Betânia encontra Balaão e diz que autoriza o procedimento em seus sobrinhos. Talita conta para Adira que Rizom atacou pela madrugada. Adira diz que precisa encontrar os filhos. Dorcas avisa que a partir daquela noite Talita vai dormir no quarto com ela. Zur conta já que Moisés concordou com o pedido de casamento. Ela o abraça. Emocionada. Moisés pede para ficar a sós com Zipora e começa a contar sobre o que aconteceu em Moab. Abner e Aia são conduzidos por Tânia até Balaão. O menino resiste e tenta fugir, mas é convencido por Betânia. Gaiji e Leila se beijam escondidos. Zipora e as irmãs se abraçam aos prantos. Noemi fica interessada por Kalebe. Emma tenta acalmar Betânia, preocupada com os sobrinhos. Josué conta para Arão sobre sua idamuab e a desconfiança com relação ao rei. Elde explica a Tânia que depois do procedimento de Balaão, as crianças terão a memória apagada e agirão como se tivessem crescido no palácio. O feiticeiro inicia o processo e Abner pede que Deus os ajude. Bina, fora de si, se revolta por achar que Korah está morto no deserto. A Síria e Ocana pedem que a mãe se acalme. Josué e Kalebe encontram Korah machucado e desacordado com um grupo de viajantes. Balaão faz a hipnose nas crianças. Em seguida, Abner e Aya abrem os olhos como se nada tivesse acontecido. O feitiço não dá certo. Abner diz que não quer que ele entre na sua mente e sai da sala com sua irmã. Ada se revolta com a morte do pai e o sofrimento das irmãs e diz que Moisés deve ir até Moab e vingar a morte de sua família. Zipora explica que nada pode ser feito sem a direção de Deus. Bina, a Síria e Ocana correm para Korah, que está desacordado, trazido por viajantes. Tânia conta para Emma que as crianças não vão reconhecer Betânia quando o feitiço acabar. Abner e Aya passam correndo. Balaão conta para Balaque e Elda que não conseguiu entrar na mente das crianças e que a única explicação é a proteção do Deus de Israel. Eles ficam impressionados. O rei determina que as crianças sejam criadas longe do palácio, para evitar uma vingança deles no futuro. Os Dez Mandamentos Capítulo 022 Quarta-feira, 23 de maio Elda e Balaão concordam com a ideia do rei de mandar os sobrinhos de Betânia para outra cidade. Betânia avisa a Balaão que não vai mais admitir interferência na vida de Abner e Aya. Abner diz que não quer apagar suas lembranças mesmo as ruins. Moisés desabafa com a mãe sobre sua tristeza com a morte de Getro. Libna, Dumai e Safira chegam para ajudar a cuidar dos ferimentos de Korah. Já que conta às irmãs que Zur pediu sua mão em casamento para Moisés. Joana e Ana chegam para prestar solidariedade e Ada pergunta se elas vieram tripudiar com seu sofrimento. Zipora repreende a irmã e Ana diz que entende sua dor. Leila confidencia para Abigail que está muito feliz com Gaiji e que estão se encontrando escondidos. Nathan desperta assustado e não reconhece onde está. Orem, Siloé e Lemuel explicam para o servo de Getro que ele está na cidade dos Amorreus e que foi encontrado no deserto. Ele pergunta pelas crianças. Abner, revoltado, grita que o rei é um assassino. Bethânia repreende o sobrinho. Gaiji e Simut vigiam a tenda das mulheres à espera de Delo e Jerusa. Zur acha que Korah está fingindo. Quando o comparsa abre os olhos e os dois riem. Nadab fica perturbado em abraçar Damarina. Simut consola a Jerusa. Ela agradece com um beijo na bochecha. E ele fica radiante. Korah conta Zur que matou Nathan. Mas não teve coragem de matar as crianças. Então as levou para o rei Balak. Nathan diz que precisa encontrar as crianças. Mas ainda está tonto e é amparado. Arão desabafa com Joquebede sobre a rebeldia dos filhos. Nadab e Abiu. Leila pede que Deborah não comente com Bezalel sobre Alaigri. Auliabe comenta com Zeloféade e Ur que não confiam Korah. Zipora e Moisés contam os filhos que Getro, Adira e as crianças morreram. Orem, o general, conta Seon, o rei, que Nathan acordou. Mas ainda não conseguiu saber de quem ele é servo. Zipora tenta atacar Adira quando a casa está vazia. Abigil aconselha Miriam a aceitar o pedido de Ur para não perdê-lo para Radina. Zipora cerca Adira e ela atira uma panela com água quente em seu rosto. Auliabe toma coragem para consolar Jaque. Zur percebe o interesse do rapaz. Josué conta a Arão que Ana aceitou seu pedido de casamento. Mas vão esperar passar o luto. Arão abençoa o filho. Zipora pergunta sobre as terras de Midian a Moisés e ele diz que agora elas pertencem aos genros. Ela lembra a Moisés que ele e Balaque são os genros de Getro. Korah acorda e faz cara de sofrido. Josué e Arão visitam o marido de Bina. Orem pergunta a Nathan se ele conhece Moisés. Nathan hesita. Mas confessa que estava levando as crianças, sobrinhos de Moisés, para o acampamento do líder hebreu. Orem também conta a ele que um homem chamado Korah tentou matá-lo e que eles precisam ir ao acampamento para tirar a história limpo. Os 10 Mandamentos Capítulo 023 Quinta-feira, 24 de maio Nathan conta a Orem toda a história de Moisés. Zur explica para Joquebede que pediu a mãe de Jaque em casamento e que Moisés prometeu oficializar com um jantar. A mãe de Miriam fica impressionada com a educação de Zur. A Uliabe não consegue esquecer Jaque e Bezalel confortam o amigo. Moisés diz a Zipora que Balaque pode ter sido responsável pela morte de Getro. Já que o sogro jamais concordaria com o casamento de sua filha com o rei idólatra. Zipora se preocupa com Betânia. Moisés explica que só pode fazer algo se tiver a permissão divina. Nathan explica a Orem que a força de Moisés vem de Deus. Dorcas questiona Adira sobre a queimadura do marido e ela confirma a história inventada por Rizond que se queimou quando ajudava na cozinha. Balaam diz a Betânia que seus sobrinhos serão enviados para longe do palácio para evitar uma vingança no futuro. Betânia explica que eles não sabem de nada do que aconteceu. Mas Balaam não se convence. Adira sofre ao lembrar da família. Talita conforta Adira, que pede ajuda para fugir da casa de Rizond. Aya tem pesadelos com as mortes de Menai em Getro e desperta com um grito. Betânia e Abner correm para acalmá-la. Abner pede que a tia prometa que eles sempre ficarão juntos. Elda conversa com Balaque e lembra que deu seu único filho para Deus a Baal na esperança de ter uma grande descendência. Mas nunca mais gerou nenhum bebê. Eleazar diz Inês que está preocupado com seus irmãos, pois eles continuam questionadores. Nadab conta a Bill que não consegue esquecer da Marina e o irmão lamenta que Jonas se interesse pelo pai. Arão. Datã diz a Safira que se ela não engravidar agora, vai procurar outra mulher. Zur conta a Korah que roubou algumas tabuletas de Moisés e o comparsa sugere que ele devolva antes que o líder sinta falta. Abirão conversa com Tales e diz que quer se entender com o filho, que continua a rede. Josué conta a Ana que Arão deu a benção para o casamento deles e agora só falta Moisés. Ada observa o casal de longe com inveja. Gaiji, Simut e Shibali vão visitar Makla, a filha de Abigail e Zelofead. Shibala percebe o clima entre Gaiji e Ileila. Ada volta furiosa para atender Joana deduz que deve ser algo relacionado a Josué e Ana. Moisés diz a Arão que era da vontade de Getro ser enterrada em suas terras, ao lado de sua esposa. E que quando chegar o momento vai pedir os ossos do sogro a Balaque. Balaque informa Balan que vai ao acampamento com Betânia para prestar solidariedade a Moisés e a sua família. Oren relata a Seon sobre tudo que Natan contou. O rei fica satisfeito e diz que tem Moisés em uma mão e o rei Balaque em outra. Natan anda pela cidade de Zbom acompanhado de Silué e Lemuel. Em outra direção, Adira foge desesperada. Ela esbarra em Oren, que fica encantado. Os 10 mandamentos. Capítulo 024 Sexta-feira, 25 de maio. Oren ajuda Adira a se levantar. Mas ela sai correndo. Talita está tensa e Dorcas pergunta o motivo. A moça conta que Adira sumiu. A rainha pede que a Sevinculua e a Abner nas atividades do reino para eles se adaptem à cultura moabita. Betânia é contra. Damarina e Jerusa aconselham Adá a esquecer Josué. Deborah diz a Miriam que ao recusar o pedido de casamento ela está empurrando o sogro para os braços de Radina. Na fuga, Adira é surpreendida pelo mercador que a vendeu para Rizom. Balaque informa a Elda sobre o plano de ir ao acampamento com Betânia. A rainha se preocupa, mas ele diz que já está decidido. Moisés visita Corá, que finge sentir por tudo que aconteceu em Moab. O mercador leva Adira de volta para a casa de Rizom. Nadabe é ríspido com Josué e Arão repreende o filho. Joquebede parabeniza Ana e sugere que Jaque também case na mesma cerimônia. Zipora lembra que se Miriam mudar de ideia, três casamentos podem ser realizados juntos. Balaque anuncia a Betânia que eles vão partir para o acampamento dos hebreus e que os sobrinhos ficam. Ela sente, mesmo não querendo deixar as crianças. O rei também diz a Betânia que quer consumar o casamento antes da viagem. Zipora repreende Ad e diz que Josué nunca esteve disponível. Rizom dá chicotadas em Adira como castigo. Orem pede que Natan descreva Adira e garante que vai procurar por ela e pelas crianças. O comandante confidencia a Natan que o rei tem interesse em fazer aliança com Moisés. Abner diz que não quer ficar sem a tia ali no palácio e quer ir junto para o acampamento. Em uma tranquiliza a Betânia e diz que cuidará das crianças. Bailão entrega a Betânia uma pução para ela relaxar e se entregar ao rei Balaque. O feiticeiro lembra que é uma das condições para ele procurar pela filha deles. A Uliabe desabafa com a irmã. Diz que não se conforma com o noivado de Isur com Jaque. Balaque está encantado com a beleza de Betânia. Ela dissolve o preparado no vinho conforme orientação de Balaão. Tales e Dumas ouvem a birão. Corá e Datan delirando com as ervas atrás da tenda. Moisés discursa no noivado de Ana e Josué e de Isur já que todos se emocionam. Transtornada, Ada se recusa a ir ao noivado. Betânia, sob efeito da poção, seduz Palaque e os dois se beijam. Moisés diz a Isur que está dando um voto de confiança. Assim como Getro lhe deu um dia. Isur finge emoção. Bezalel flagra Lili e Gigi se beijando no galpão, mas sai sem ser visto. Betânia chora depois de se entregar ao rei. Talita cuida das feridas de Edira, que chora em silêncio. Betânia se despede dos sobrinhos na presença de Elda. Abner está revoltado e não aceita ficar. Elda fica com ciúmes ao perceber que Balaque trata a Betânia com admiração. Balaão sorri, satisfeito. Betânia se despede dos sobrinhos e Abner a chama de traidora e acusa a tia de ter se casado com o homem que matou seu pai para espanto de todos. E aí E aí Obrigado.